Wagner, desses bancos digitais aí, primeiro, claro, o BID11, né, o que que você, graficamente, o que que você acha, como que você tá olhando esse gráfico agora de BID11, você acha que dá pra poder recuperar essas perdas aí que já vem acumulando no mês, apesar de do ano ainda ter, né, um ter ganho, e BEPAM, Banco PAN, como é que você tá olhando aí o gráfico de Banco PAN? Maravilha, a gente tem na tela aqui BID11, né, o Banco Inter é um banco caro, né, fez um ombro-cabeça-ombro no semanal, é possível ver no diário também, não tem sinal de fundo. Na verdade, foi um banco que subiu muito o movimento especulativo, olha, entre a compra e a venda, eu compraria nesses níveis, né, só que, por exemplo, o BEPAC é uma oportunidade, na minha opinião, é aquela história, né, muito mais descontado, caiu fortemente também, tem fundamentos muito melhores e tem mais liquidez. Então, assim, se eu tivesse que escolher entre BID11 e BEPAC, eu escolheria BEPAC, porque se, por exemplo, o mercado receber um fluxo estrangeiro muito forte de capital, eu acredito que BEPAC seja uma aposta muito mais segura e tenha condições de subir muito mais do que BID11. Essa é a minha ideia, né, se eu tenho dois ativos descontados e os fundamentos de BEPAC são melhores, né, eu prefiro o BEPAC. Mas, assim, se tiver fluxo estrangeiro, que deve voltar aí com o arrefecimento que ocorreu da tensão entre os poderes, essa tríade do Auxílio Brasil, PEC dos Precatórios e Teto de Gastos, né, eu acredito em avanços na reforma do IR também administrativa, BEPAC, na minha opinião, é uma aposta mais segura. Ô, Wagner, inclusive, desculpa te interromper, mas já que você está falando de BEPAC, o Eduardo Vieira está pedindo aí para realmente ver o gráfico de BEPAC, para a gente falar um pouquinho mais também, se puder, apesar de você já sinalizar que é a sua preferência, mas vamos olhar o gráfico. Sim, a BEPAC é ouro, né, você pegar, por exemplo, uma ação como o BEPAC a R$24,00, R$25,00 nesse momento, é uma rara oportunidade, né, então ela já corrigiu de uma forma incisiva no semanal, ela está muito descontada se você olhar o gráfico diário, né, então existe um suporte aqui marcado em 22 de abril, a R$24,00 com R$25,00, ela deve respeitar esse suporte, então BEPAC nesses níveis é ouro, né, você conseguir comprar BEPAC a R$24,00 com R$50,00, na minha opinião, é uma raríssima oportunidade, é muito difícil quem comprar BEPAC hoje, no horizonte de três meses até Natal, Réveillon, não ganhar uma bolada, né, e BEPAM, eu vejo como uma boa oportunidade também, né, no caso, a gente viu aí a detentora do Zoom, do Buscapé, que é a Mose 13, é uma ação que veio depreciada, subiu ontem, BEPAC e Banco Pan caíram, é complicado sempre trabalhar contra essas barras, no caso de Banco Pan, porém, você tem suporte aqui a R$15,70, depois R$15,55, e aparentemente hoje respeitou, então a gente pode estar diante aqui de um fundo triplo, então eu particularmente acho que BEPAM também é compra, uma compra descontada e excelente oportunidade, mas entre os dois, eu preferiria a BEPAC, hoje eu fiz algumas, alguns desafios esse ano, né, falando, por exemplo, de Petrobras a R$23,00 para entregar R$30,00 a R$29,00, se eu tivesse, por exemplo, a grana de um imóvel ou de renda fixa, que eu alocaria, por exemplo, em Petro para fazer um swing trade, aquela operação que vai de três semanas a três meses. Hoje, eu costumo movimentar muito dinheiro de imóvel ou bolsa, bolsa e imóveis, se eu conseguir vender um imóvel que está bem perto disso nos próximos dias, das duas, uma, eu vou dividir Bradesco, Banco do Brasil, Itubi, Santander e BEPAC, ou eu vou tudo em BEPAC numa operação all-in, né, então BEPAC nesses níveis. BEPAM é uma boa opção, é, BEPAM é boa oportunidade, BEPAC é ótimo, então é um setor que está muito, muito, muito descontado, mas BEPAC, esses números estão longe de refletirem a qualidade do ativo. Maravilha, deixa eu ir com a Debra, que separou aqui também outros bancos, não digitais, bancões, né, Debra? Tem gente pedindo Itaú aqui também, outros bancos. Vamos na olhadinha, olha só, a gente tem agora bancões subindo, como um todo, a gente tem Sambi 11 agora sobe 0,64, Sambi 4, 1,55% de alta, Sambi 3, 0,53. Só que Itaúsa está caindo 0,18, Itaúsa 3, Itaúsa 3 está caindo 0,18, Itúbe 3 está caindo 0,76, Itúbe 4 sobe 0,62. Banco do Brasil está subindo 0,20, e aí a gente tem os dois papéis aqui de Bradesco também subindo, Bradesco BBDC 3 está subindo 0,46 e o 4 está subindo 0,24%, apesar da gente ter visto queda ontem dos bancões, como a gente falou no início aqui da nossa programação, né, Paula? A gente sabe que a alta dos juros acaba favorecendo também o setor de bancos, que nunca perde, né, mas o pessoal está querendo saber de Itaú. Itaúsa agora está caindo, por exemplo, nesse momento, o Wagner desses bancões, qual que você acredita aí que realmente deve se sair? Aliás, bancões nunca perdem, a gente está sempre falando isso aqui, né, quando que o banco perde, né, Paula? É, perde nada. Os operacionais deles que não deixam mentir, né? É, seu raciocínio está corretíssimo, né? Itaúsa, na verdade, ela é uma holding, né, ela tem várias outras empresas que a compõem, que impactam no preço, além de Itaú, né? É um ativo que hoje não me interessaria, porque hoje Itaúsa seria uma ação para bater renda fixa, né, até pelo fato de ter uma volatilidade histórica melhor. Hoje, eu acho que o investidor deve buscar por ativos explosivos, né? Naturalmente, se o mercado como um todo subir, ela deve subir, mas eu vejo, por exemplo, uma melhor oportunidade em Itaú, por exemplo. Se eu tivesse que escolher dos bancões uma só, esse gráfico, na verdade, é porque teve a separação aqui da XP, né? Eu acho que aqui no cartesinho eu vou ter o gráfico já ajustado. Então, por exemplo, hoje, entre Itube, Santander e Banco do Brasil, eu particularmente acho que eu compraria um pouco de todos, mas se eu tivesse que escolher um só, eu escolheria, nesse momento, o Banco do Brasil. Itube tem um gráfico parecido com Itaúsa, é uma simetria em V, tem espaço pelo menos até os R$26,00, mas eu acho que supera e vai a R$28,00. Nós temos Bradesco, BBDC4, uma ótima oportunidade também. Os investidores, quando observarem perto do Natal os preços de Itube, Banco do Brasil, Santander e Itaú, vão falar, pô, por que eu não comprei nessa região, né? O gráfico mostra o homem cabeção invertido, deve testar essa linha de tendência de baixa e romper. Quando o Bradesco romper essa LTB, ela vai adentrar um território comprador, dominado pela compra, pelos toros. E aí tem Sambi11, que é uma ótima oportunidade também. Entre esses bancos, eu queria ter dinheiro para comprar todos, na verdade, eu tenho exposição, mas como eu tentei capturar vários setores, eu não consegui comprar todos os bancos. Santander, um gráfico que mostra claramente uma acumulação, que é um processo antes do movimento explosivo, tem Alva 42,59 dentro de algumas semanas, e Banco do Brasil. Os bancos estão tão atraentes que, se você me perguntar um só, eu considero o Bepac um bancão. Então, eu compraria Bepac. Mas entre os mais famosos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, a minha primeira opção seria Itube e depois Banco do Brasil. Mas se eu tivesse capital, eu compraria todos. O que a gente vê aqui em Banco do Brasil, que é sempre uma referência que reflete, inclusive, fatos atrelados ao governo. A gente percebe também uma acumulação, quer dizer, uma ilha de reversão, na base de um canal de alta, aí ela acumula para romper toda essa bagunça aqui e decolar. Então, os bancos estão num momento de rara oportunidade. Então, é muito difícil você comprar qualquer um desses bancos e não ter um ganho altamente expressivo no horizonte de três meses até Natal. Iniciando o temporário de balanços, pode ser o grande gatilho que o mercado espera, além das reformas e do teto de gastos, principalmente no que envolve o Auxílio Brasil e precatórios. Música Música Música